Sábado, 8 de dezembro, você tem um encontro com Zé Ramalho no Parque de Exposições em Divinópolis. Uma mega estrutura totalmente coberta para você curtir um dos maiores artistas brasileiros. Setores de pista, mesas e camarote open bar, formações 3222-6000. Zé Ramalho, sábado, 8 de dezembro em Divinópolis. Realização, Jackson Martins Produções e Eventos. Zé Ramalho.